Olá, estudantes! Espero que estejam todos bem. Vemos que, aos poucos, estamos voltando à normalidade com relação à pandemia. Mas, ainda precisamos nos cuidar. Hoje, vamos conversar sobre um assunto muito importante. Para descobrirmos do que falaremos hoje, veja no slide e desvende essa palavra. Descubra a palavra escondida. Música 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 Conseguiram desvendar esse enigma? Música 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 da cidadania. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre cidadania. Você sabe o que é cidadania? Olha lá na telinha de novo. Cidadania diz respeito ao conjunto de direitos e deveres dos cidadãos. Os deveres existem para organizar a vida em comunidade. Em qualquer lugar existem regras que determinam o que pode ser feito e o que não pode. Já os direitos são as normas que reconhecem e protegem a dignidade de todas as pessoas. Muito bem. Agora pergunto para vocês. Quem já ouviu essa frase? Você não tem direito de fazer isso. Acredito que muitos já ouviram. Toda hora escutamos alguém falar sobre direito, mas você já parou para pensar no que significa essa palavra? Vamos pensar juntos? Olha aí na telinha. Direito é tudo que você pode fazer. Dever são as obrigações ligadas a isso. As regras, direitos e deveres são fundamentais para qualquer coisa que façamos na vida. Olha aquela imagem do cachorro. Você tem direito de levar o seu cachorro para passear, mas tem o dever de limpar a sujeira que ele faz. Imagine um jogo de futebol, aquela outra imagem ao lado. Um jogo de futebol sem regras, onde cada um pega a bola e faz o que quer com ela. Não seria possível jogar, certo? Olha mais um slide. O que vemos nessa imagem? Pessoas com as mãos nos ouvidos. Eu acredito que estão incomodadas com o barulho. Então, vamos pensar em quem mora em prédios ou condomínios. Se o vizinho resolvesse fazer uma reforma às quatro horas da manhã, com certeza iria atrapalhar o descanso e incomodar, não é mesmo? Sem as regras do condomínio, isso poderia acontecer e ninguém teria o direito de reclamar. É desse princípio básico que surgem as leis. As leis são regras, isto é, um conjunto de direitos e deveres que cada pessoa tem que seguir. Por exemplo, o direito dos pequenos brasileiros estão garantidos no Estatuto da Criança e do Adolescente, mais conhecido como ECA. Nele está escrito que todas as crianças têm que ter escola, família, saúde, carinho, tempo para brincar e muitas outras coisas importantes que garantem uma infância feliz. E hoje, vamos conhecer outro estatuto, mas para sabermos qual será, você terá que resolver o próximo enigma. Olhem na tela. Tempo para vocês resolverem agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Conseguiram resolver o enigma? Estava difícil? Vamos lá na tela ver, conferir a resposta? Olhem lá, nós temos a imagem de uma estátua, a imagem de um pato, um cadeado e a imagem de um idoso. Então, olhem como ficou. Estátua menos o A, mais o pato menos o pato. Formamos ali a primeira palavra, que é estatuto. Muito bem. Agora, olhem lá o cadeado. Cadeado menos o cadeado. Sobrou o do. Muito bem. Estatuto do. E a imagem daquele senhor que representa o idoso, o estatuto do idoso. Muito bem. Vamos falar agora sobre o estatuto do idoso, então. Você sabe o que é uma pessoa idosa? Você convive no dia a dia com pessoas idosas? Que histórias vocês têm para contar da convivência com os idosos? Como as pessoas idosas são tratadas na nossa sociedade? Elas são respeitadas? Vamos pensar sobre todas essas questões hoje. Convido vocês para assistir a um vídeo pensando nestas questões e para descobrir quando uma pessoa é considerada idosa. É, o Brasil não é mais um país de jovens. A estimativa é que uma em cada quatro pessoas terá mais de 60 anos em 2025. Você já parou para pensar o que isso significa? No Brasil, pela lei, as pessoas com mais de 60 anos são consideradas pessoas idosas. Mas ser uma pessoa idosa não significa ter limitações, doenças ou estar sempre de mau humor. Hoje, nos divertimos e agimos de formas diferentes nessa nova fase da vida. Muitos já notaram que temos uma vida mais ativa com mais autonomia. Mas muitos outros, pelo preconceito ou benefício próprio, não nos ouvem, não nos respeitam, nos limitam. E é por isso que, em 2003, foi lançado o Estatuto do Idoso, para proteger as pessoas idosas brasileiras. E lá está escrito que a pessoa idosa tem o direito de ser livre, de namorar, viajar, passear e gastar o seu dinheiro com o bem-entendido. Que temos prioridade em filas de bancos, supermercados, lotéricas, rede de saúde e até no atendimento de processos na justiça. Que nossas opiniões políticas e crenças religiosas devem ser respeitadas. Temos ainda o direito a 50% de desconto em teatros, shows, cinema, partidas de futebol e outros eventos artísticos e culturais. Prioridade no embarque e desembarque de ônibus, trem, metrô e avião. 10% dos assentos em transportes coletivos devem ser reservados a nós. Os estacionamentos públicos e privados devem destinar 5% de suas vagas. Lojas, prédios e qualquer lugar com atendimento ao público devem garantir nossa acessibilidade sem degraus ou obstáculos que limitam o acesso. O Estatuto do Idoso também prevê quais são os crimes contra as pessoas idosas. Conheça alguns deles. É crime fazer comentários maldosos e depreciativos sobre pessoa idosa ou envelhecimento. Abandonar, apropriar-se do seu patrimônio e renda. Cometer maus-tratos físicos e psicológicos e ainda ter a falta de paciência com pessoa idosa é considerado crime de maus-tratos. Ou seja, ter uma pessoa idosa na família e não cuidar dela é crime. Então fique atento. A prevenção à violência contra a pessoa idosa começa dentro de casa. Com respeito e carinho no convívio por parte de todos os familiares. Se você presenciar ou houver qualquer suspeita de maus-tratos ou de violação aos direitos de pessoa idosa, dê para o telefone 181. É obrigação da família, da sociedade e do Estado cuidar da pessoa idosa, zelando pela sua dignidade, evitando qualquer situação desumana, violenta ou constrangedora. Ouvir e cuidar bem das pessoas idosas é tratar o próprio futuro com respeito. Música Prestar atenção ao vídeo? Descobriram quando uma pessoa é considerada idosa? A partir dos 60 anos de idade. Esse vídeo foi realizado no ano de 2018. Mas temos uma observaçãozinha aí. Em 2019, teve um projeto de lei que alterou a idade para 65 anos. Então, a pessoa é considerada idosa a partir de 65 anos. O Brasil tem mais de 28 milhões de pessoas nessa faixa etária, número que representa 13% da população do país. E esse percentual tende a dobrar nas próximas décadas, segundo a projeção da população divulgada em 2018 pelo IBGE. Vamos analisar o gráfico aí na telinha? Vejam no gráfico, homens representados de azul, mulheres de vermelho. Ao lado esquerdo, vemos a faixa etária analisada de 0 a mais de 90 anos. Agora, vamos olhar o primeiro gráfico, que tem o ano de 1940. Vejam naquela época, haviam mais crianças do que idosos. Olhem o tamanho da barra que representam as crianças e depois os idosos. Temos muito mais crianças do que idosos. No ano de 1980, percebemos que a quantidade de criança ainda é maior, mas diminuiu em comparação a anos anteriores. Olhem ali em 2018, percebemos que a faixa maior é entre 15 e 19 anos. Agora, olhem lá no ano de 2060, um gráfico totalmente diferente. Olhem a mudança na faixa etária da nossa população, a quantidade de idosos que nós vamos ter nessa projeção de 2060. A população idosa tende a crescer no Brasil nas próximas décadas, como aponta o IBGE. Segundo a pesquisa, em 2043, um quarto da população terá mais de 60 anos, enquanto a proporção de jovens até 14 anos será de apenas 16,3%. Para que os idosos de hoje e do futuro tenham qualidade de vida, é preciso garantir direitos em questões como saúde, trabalho, assistência social, educação, cultura, esporte, habitação e até os meios de transporte. No Brasil, esses direitos são regulamentados pela Política Nacional do Idoso, bem como o Estatuto do Idoso, sancionado em 1994 e em 2003, respectivamente. Vamos conhecer o Estatuto do Idoso? Olhem o slide na telinha. Estatuto do Idoso, 2003, então foi criado o Estatuto do Idoso, na Lei Federal, número 10.741. Em 2017, Lei número 13.466, define que dentre os idosos é assegurada a prioridade especial aos maiores de 80 anos, atendendo-se suas necessidades, sempre preferencialmente em relação aos demais idosos. E em 2019, olha aquela alteração que eu falei para vocês da lei, houve o Projeto de Lei 5.383,19, alterando a legislação vigente para que as pessoas sejam consideradas idosas só a partir dos 65 anos de idade. Continuamos olhando aí na tela os direitos fundamentais do idoso. Olha o que prevê o Estatuto. O Estatuto diz que o idoso tem direito à vida, à liberdade, respeito, dignidade, direito a receber alimentos se não tiver condições financeiras para se sustentar, direito a cuidados de saúde, educação, cultura, esporte e lazer, a profissionalização e ao trabalho, a previdência social, a assistência social, a habitação e direito ao transporte. E quem é responsável para garantir todos esses direitos? Garantindo a qualidade de vida das pessoas com essa faixa de idade? Olha lá o slide. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e também do poder público assegurar que o idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, saúde, alimentação, educação, cultura, o esporte, lazer, o trabalho, a cidadania, liberdade, dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Continuando a analisar lá o Estatuto do Idoso, veja o que diz aí na tela. Que nenhum idoso pode sofrer qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão. E todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei. E como será essa punição? Vamos ver o próximo slide? Olha a tabela que eu trouxe para vocês. Temos ali uma relação de crimes que podem ser cometidos contra o idoso e o que está previsto de punição. Então, olha lá os crimes. Atitudes discriminatórias e humilhantes, não prestar assistência ao idoso que esteja em perigo, abandoná-lo ou colocá-lo em risco também. Uma punição de seis meses a um ano de prisão. Abandono de idoso em hospital, de seis meses a três anos. Exposição de idoso em situação de perigo, de um a quatro anos se teve uma lesão corporal grave ou de quatro a doze anos se esse idoso chegou a morrer. Apropriar-se de bens, valores ou pensão do idoso, um ano a quatro anos. Exibir informações pessoais ou caluniosas sobre o idoso, de um a três anos. E induzir uma pessoa idosa a abrir mãos de seus bens, de dois a quatro anos de prisão. Vejam agora o que podemos fazer para ajudar os idosos que estão com esses direitos violados. Temos aí telefones de contato para denunciarmos, para ajudar esse idoso quando nós sabemos que eles estão sofrendo qualquer tipo de violação ou ameaça de seus direitos. Olha lá, temos a central 156, temos o telefone da defesa social 153, temos a polícia militar 190 e temos também o disque 100, além do disque idoso, o 0800-4100-01. Esse serviço federal funciona todos os dias da semana, 24 horas. Agora, quero que vocês vejam o próximo slide. Olhem essa imagem. Então, nesse slide, nós temos aí, olhem o estereótipo dos idosos dessa placa. São placas do Código de Trânsito Brasileiro. Então, o projeto de lei 2205-19, que altera o Código de Trânsito Brasileiro, que está em análise ainda na Câmara dos Deputados. Então, o idoso tem direito ao estacionamento regulamentado, às vagas preferenciais. Vejam que existe um projeto de lei que está em análise na Câmara dos Deputados. Hoje, o estereótipo do nosso idoso está diferente. Olhem a primeira placa do idoso com a bengala com bastante dificuldade a caminhar. Na segunda placa, um pouquinho melhor, mas ainda com a bengala. Já a terceira placa com o idoso, com um perfil totalmente diferente. Mas, por que fizeram essa proposta de placa? Por que isso é importante? Porque o nosso idoso hoje é ativo, trabalha, sai de casa, não mais aquele idoso que necessariamente use aquela bengalinha. Então, olhem agora mais um slide. Nesse slide, vemos o estacionamento regulamentado para os idosos. Acredito que todos já viram pela nossa cidade. Trouxe aqui somente para lembrar que somente os idosos credenciados podem utilizar. Trouxe para vocês agora um livro. O nome do livro é Tem um lugar aí para mim? A autora é Fátima Mesquita. É um livro sobre direitos humanos, respeito e diversidade, com ilustrações de Fábio Esgróia. É um livro muito interessante e eu trouxe para vocês somente um trecho. Vocês já ouviram falar sobre idadismo? Vamos descobrir o que é vendo um trechinho desse livro. Olhem aí na tela a parte que destaquei e vamos ler juntos. Idadismo ou idaísmo é o preconceito e a discriminação contra uma pessoa em função de sua idade. Há dois grupos que mais levam bordoadas com essa lenda-lenda. Os jovens e adolescentes entre os 12 e os 18 anos, que são comumente rotulados como barulhentos, irresponsáveis, desobedientes, uns verdadeiros aborrecentes. E ainda o pessoal da terceira idade, taxado de dependente, fraco, que não serve para mais nada. Mas, de novo, é tudo pura bobagem que fica passeando pela vida fora como se fosse verdade, né? Porque é só a gente olhar para o lado e ver que tem muito jovem que é responsável, cumpridor de ordens e regras, fazedor de coisas muito positivas e bacanonas. E, do mesmo modo, há muita gente de 60 anos ou mais que está firme e forte agitando todas e sendo produtivo, útil e até mesmo sustentando a meninada. Ou seja, é tudo generalização, que não leva a nada. Ou melhor, que só gera sofrimento e perrengue para os jovens e os de mais idade. Aliás, esse sofrimento e perrengue é tão grande e vasto que o Brasil chegou a criar os estatutos específicos para tentar minimizar o tamanho da encrenca para o lado dessas duas faixas etárias. Foi assim que nós ganhamos o Estatuto do Idoso e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Sempre devemos respeitar. Todos, independente da idade, não é mesmo? Agora, vamos ver um vídeo do Sr. José Araújo, que vai nos contar um pouquinho sobre os direitos dos idosos e como são os atendimentos aqui em Curitiba. Bom dia, pessoal. Curitiba tem rede integrada de proteção e garantia de direitos da pessoa idosa. Curitiba conta hoje com aproximadamente 350 mil pessoas com 60 anos ou mais, o que significa quase 18% da população total do município. Para o acionamento da rede de proteção, as denúncias de violências podem ser feitas pela Central 156, pelo 153 da Defesa Social, o 190 da Polícia Militar ou pelo DISC-100, Serviço Federal, que funciona todos os dias da semana, 24 horas. No Paraná, o Disco Idoso atende pelo número 0800-141-0001, que atende qualquer assunto relativo à pessoa idosa. A atenção ao idoso, dados de antes da pandemia, que eu vou citar em seguida, eles estão referenciados entre 2018 e 2019. Bem, em 2016 foi aprovado o Plano Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, 2017 e 2027. Portanto, estamos caminhando já para mais da metade do plano. Por meio do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, que é o órgão deliberativo e paritário, que fiscaliza a política pública da pessoa idosa no município e da Prefeitura Municipal de Curitiba, que é o órgão gestor responsável pela execução dessa política pública. Este é um plano decenal, sendo um marco instrumental importante para o fortalecimento da rede de proteção integral, assegurando direitos tanto pela execução de ações, projetos e programas setoriais, quanto intersetoriais, como também a produção e análise de informações e cenários da cidade. O plano citado pode ser consultado nos sites da FAS, no setor de conselhos. A rede de atendimento ao idoso em Curitiba é composta por 45 CRAS, Centro de Referência e de Assistente Social, e nove CREAS, Centro de Referência de Especialidades da Assistência Social, e cinco CATE, Centro de Atendimento Tecnológico para as Pessoas. Aproximadamente 2.550 pessoas de 60 anos ou mais participam de mais de 190 grupos de convivência e fortalecimento de vínculos ofertados pela assistente social. Nos CREAS, as pessoas idosas participam de atividades artesanais e sócio-educativas que abordam vários temas como direitos humanos, memória, envelhecimento ativo e saudável. Nos CATEs, os participantes podem fazer aula de yoga, dança de salão, canto e seresta, dança circular e pintura em tela. As pessoas idosas são o público de maior participação nas atividades orientadas pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e Juventude nos clubes da gente e demais unidades nas 10 administrações regionais de Curitiba. No mês de maio, foram 6.679 atendimentos ao público idoso em toda a cidade. Na área de transporte público, por força do estatuto do idoso, 150 mil idosos são isentos de pagar a tarifa de ônibus. Na saúde, Curitiba tem o Hospital Zilda Arnes, o primeiro do Brasil, voltado para o cuidado de pessoas com mais de 60 anos. Mensalmente, são atendidos em média 9 mil pacientes entre consultas e exames. A unidade tem mais de 600 funcionários e, desde sua abertura, já realizou mais de meio milhão de atendimentos. Ele é a referência e é um dos únicos do Brasil. hospital também é sede do Serviço de Atenção Domiciliar que presta atendimento integral aos pacientes em suas casas, informando as famílias para também atuarem no cuidado. Considerando o atendimento integral à pessoa idosa, também são ofertados atendimentos da equipe multidisciplinar composta por enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta, foneodiálogos e assistente social. Curitiba conta atualmente com 126 instituições de longa permanência para a pessoa idosa, as famosas IRPIs. Existem diversos centros de dias particulares e alguns sendo financiados pelos recursos públicos fornecidos pelo Fundo Municipal do Idoso um importante espaço de financiamento público das várias ações acima citadas. Portanto, envelhecer em Curitiba tem sido facilitada aos cidadãos com ações públicas importantes deliberada pelo controle social através de vários mecanismos. Abraços e até mais ver! Nesse vídeo percebemos que nossa cidade prioriza e se preocupa com os idosos. Temos atendimentos e atividades especiais para eles. É importante conhecermos que a nossa cidade oferece para melhorarmos a qualidade de vida de nossos idosos. Lembrando que todos nós passaremos por essa fase da vida. Portanto, devemos sempre tratá-los com respeito, carinho e atenção. Jamais desprezar, maltratar ou faltar com respeito a essas pessoas que possuem uma experiência de vida e ainda muita história para contar. Quem aí tem avôs, avós, tios, tias, vizinhos, idosos? Você já parou para ouvir as histórias de vida que eles possuem? As pessoas de mais idade sempre têm histórias para contar da sua infância, da adolescência, da vida adulta. É muito gostoso ouvir essas histórias e perceber como as pessoas viviam alguns anos atrás. Nós, mesmo crianças, adolescentes, também temos histórias para contar. Já temos memórias afetivas de algum fato que aconteceu, uma comida gostosa que alguém faz, algum momento especial que vivenciamos. Então, pensando nisso, vamos fazer uma atividade? Olhem lá. Registre uma memória afetiva, alguma história que você lembre ou algum momento especial que você vivenciou com o idoso ou idosa que você conheça. Tempo para vocês fazerem a atividade. e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 E aí E aí Se inscreva no canal Liberdade Muito bem E aí Ensinar E aí 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 Ganhar E aí E aí E aí E aí